A reunião do G20 Finanças terminou neste sábado sem um comunicado conjunto sobre a invasão da Ucrânia. Ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do grupo, que reúne países desenvolvidos e emergentes, se reuniram em Bangalore, a capital tecnológica indiana, nos últimos dois dias. O objetivo? Coordenar as respostas aos principais desafios econômicos mundiais aprofundados pela guerra no leste europeu e pela disparada da inflação. A Índia, que presidiu a reunião, divulgou um resumo dos debates e destacou que dois parágrafos do projeto de documento relacionados à guerra da Ucrânia foram aprovados por todos os países membros, com exceção da Rússia e da China. Tanto a Rússia quanto a China assumiram uma posição de que os ministros das Finanças e os presidentes de bancos centrais devem lidar com questões econômicas e financeiras e não devem entrar nas questões geopolíticas globais. Eles não comentaram sobre a questão dos termos. Eles disseram que não é de seu domínio, então eles não vão comentar sobre a parte da linguagem. Portanto, não há absolutamente nenhuma mudança em relação ao que os líderes concordaram na declaração de Bali. Fontes vinculadas às negociações afirmaram que a China tentou atenuar os termos que se referiam à situação na Ucrânia. A Alemanha e a França defenderam o uso da palavra guerra. As discussões para buscar um termo conveniente a todos foram longas, mas sem resultados. A China sempre se absteve de apoiar ou condenar publicamente a ofensiva russa, mas em várias ocasiões expressou contrariedade com as sanções acidentais. A reunião do G20 Finanças também foi marcada por debates sobre o endividamento dos países mais pobres do planeta e possíveis reformas de instituições financeiras internacionais. A China sempre se absteve de apoiar ou com os meus espaços. Não se abasteve de apoiar ou com as amigas internacionais. A China sempre se abasteve de apoiar ou com as análises par o mundo. A China sempre se abasteve de apoiar ou com os indivíduos se abasteve de apoiar ou com os visitados dos países. Obrigado.